No movimento de shoulder press, a base é na largura do quadril. Nós temos uma posição de rack, em que o cotovelo fica levemente à frente da barra, diferente do front squat. Todos os dedos ficam em volta da barra. Dali, ele vai executar o movimento, recuando a cabeça para trás e empurrando a barra em linha reta. O importante é a manutenção dessa linha média, com as costelas para baixo e a coluna reta. Desceu de lado, por favor. Ele se mantém o tempo inteiro contraído, com pernas, glúteos e o abdômen fechado. Barra novamente em linha reta, tirando a cabeça, tanto para a barra subir, quanto para a barra descer. Fazendo o encaixe e atingindo a amplitude completa do movimento. Desceu. Vira de costas, por favor. Por último, é importante que durante o movimento e no final do movimento, ele mantenha essa ativação. Por favor, pode empurrar. Ele está o tempo inteiro empurrando a barra para cima e mantendo a ativação das escapas.